Democracia Cristã Minha primeira ação como presidente da república será compra da casa própria com 100% de financiamento e zero de entrada Esta ação terá 3 resultados imediatos Casa própria para todos, saindo do aluguel enorme crescimento da construção civil e do mercado imobiliário e geração de milhões de empregos Sinais, fortes sinais